Eita, savinha, para achar lá no copo, viu, bebê? Agora eu virei dependente, desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias me faquejar Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias me faquejar A pior parte é Filma tudo, Vitor, não me marca, meu Fala, Mara, mulher Vem, é que se achou, pai Quando eu me falo o nome dela aqui perto de mim Com o vaqueiro com saudade, se eu aguentou Logo eu, me jurei Se eu ia esquecer Se ela era minha mente Agora eu virei dependente, desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias me faquejar Ela não tá lá Ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias me faquejar Acorda sem ninguém A pior parte é A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias me faquejar Ela não tá lá Ela não tá lá A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias me faquejar Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem Cadê vocês que não tão bebendo, hein? Como sempre, né? Bora abrir o chanarinho Bora, plantinho Olha o forró Fechou As vinhas chocam a mamãe e papai Tô na casinha chão de barro do interior O meu transporte é no carro alugado De nome sacado E o vovô deixou Brinhei coragem Fui pra capital Pra vencer na vida E ainda com o meu talento E dançar carro até por um real E passar de aniversário No meu casamento Mas eu os dias chego Bora, dona, mas eu te amo, porra! Estourei no farro Cantando uma queijada No mundo pra girar Eu tenho casa na pabila E fazenda em Goiá Estourei no farro Cantando uma queijada Fazenda em Goiá Fazenda em Goiá Fazenda em Goiá Obrigado pelo convite mais uma vez A gente sempre que participa da festa de vocês Obrigado pelo carinho sempre O Júnior que é um parceiro forte Um irmão do coração Obrigado Júnior pela força de sempre Te amo cara Pepeu! Você mora no meu coração Vem meu irmão Parabéns mais uma vez Deus te abençoe Muita saúde Sucesso Zé Vaqueiro Sucesso Zé Vaqueiro É só que tá aqui do meu lado Só que tá aqui do meu lado O cara nem sonha Ela vem me ver Atrás de meu prazer Atrás de meu prazer A raiva e o estresse Ou ninguém me esquece Filipe Imagina Se ele soubesse E sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina Bora cá Igual do Natal A maquinha que eu deixei no teu cancote O homem que deu a cama dele pra mim dormir viu André Bora cá Aqui é só as melhores do sabinho Errado mas é gostoso Ela tá me deixando do juju Bora cá Ela tem namorado O cara nem sonha Ela vem me ver Atrás de meu prazer A raiva e o estresse Ou ninguém me esquece Olha o fogo Imagina Se ele E sou eu que tô tirando o seu Oh poeira é a boeira né Imagina Se ele descobre A maquinha que eu deixei A maquinha que eu deixei no teu cancote 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 Moçada de São Paulo Tamo junto Meu parceiro Hudson Senes Quem sabe canta vai Onde arrumaram as balas Eu vim pra tirar você de vez daqui Pode mexer na rua Que a partir de hoje eu vou A minha família vai me desertar Eu tô nem aí A partir de hoje tu vai ser minha mulher Sabi? Vou te dar A partir de hoje cê não é mais rapariga Você vai ser A partir de hoje tu vai ser minha mulher Até a vitória lá no levador A partir de hoje cê não é mais rapariga Essa é a mulher da minha vida Quem faz a festa é nós, Pepeu A na sala Tamo junto, pô Pode arrumar as balas Se eu vim pra tirar você de vez daqui Pode mexer na rua Que a partir de hoje eu vou A porrazinho pra Pepeu A minha família vai me desertar Então tome aí Deixa o povo falar A partir de hoje A partir de hoje cê não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje cê não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje cê não é mais rapariga A partir de hoje cê não é mais rapariga Essa é boa, vai A partir de hoje cê não é mais rapariga A partir de hoje cê não é mais rapariga A partir de hoje cê não é mais rapariga A partir de hoje cê não é mais rapariga A partir de hoje cê não é mais rapariga Cê não é mais rapariga A partir de hoje cê não é mais rapariga A partir de hoje cê não é mais rapariga No sofá da sala da rede armada Dentro do banheiro Moçada no fundo da bolivinha A gente faz amor É bom Cê tem meu WhatsApp Quando derrubar Se sente saudade Se sente canente Morar em vaga Me chama Ah, meu Deus do céu Sofá na sala da rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor É S.E.S. Racheamento É S.E.S. Sorriso É S.E.S. Farra É a empresa que vem crescendo Meu brazinho, viu, Júlio? Fala, James! Atua no forró, pai! Bota mais sucesso, vai!